A sessão ordinária desta quarta-feira iniciou com a participação dos representantes da Associação dos Procuradores do Município de Caxias do Sul. O presidente da entidade, Estevam Antoniazzi, falou sobre a campanha Juntos Erguemos Esperanças, que está arrecadando recursos para as vítimas dos temporais, sendo que os valores vão ser utilizados para a compra de utensílios para o banco de materiais da cidade. As doações podem ser realizadas pela chave PIX, ajudacaxias.org.br. No espaço do grande expediente, o vereador Omir Cadori, do PSTB, falou sobre a visita do governador Eduardo Leite em Caxias do Sul para vistoriar as áreas afetadas por enchentes. O parlamentar destacou as reivindicações que fez em relação ao aeroporto Hugo Cantergiani, que virou a principal base do Estado após o fechamento do Salgado Filho na capital. A cobrança, a gestão do aeroporto, no sentido de capacitar, melhorar a estrutura, porque a demanda está sendo muito grande. A melhora, como disse, vai ser nos equipamentos, a rádio também, aperfeiçoar e melhorar a IPTA em relação às informações e a estrutura, o entorno do aeroporto. Tanto a estrutura física para receber os passageiros, como as ruas adjacentes, as ruas próximas. Já o vereador Lucas Caranhato, do PT, falou sobre a vinda do ministro Renan Filho para a Serra Gaúcha e as ações para recuperar a malha viária. Caranhato também destacou os problemas enfrentados no embarque e desembarque das crianças na escola João Desorze. João Desorze, essa escola está em reforma, os estudantes saem do João Desorze com o transporte do município até o antigo mutirão, no início da Pinheiro Machado. Ocorre que lá os estudantes pegam o transporte do município à frente da escola no início da manhã e no início da tarde. E retornam para a frente da escola no final da manhã e no final da tarde. Só que não há nenhum refúgio para que a gurizada permaneça até que seus pais venham lhes buscar. E aí vocês imaginem nesses dias ininterruptos de chuva. Os problemas estruturais em diversos bairros, como Castelo, Riolom, Planalto, Aeroporto, Ilamar e Loteamento Balardim, foram destacados pelo vereador Clóvis Xuxa, do PRD. Ele também destacou a indicação que fez para criar a tarifa social com isenção de pagamento de IPTU e taxa de água do Samai para as famílias atingidas pelas fortes chuvas na cidade. De uma indicação minha que possa para reduzir a tarifa da água, a tarifa do IPTU, por causa que tivemos muitas pessoas com alagamento nos bairros de Caxias do Sul, sofreram muito, perderam quase tudo que tinha, os seus móveis, as suas casas, o seu telhado. Então eu achei melhor de trazer hoje a discussão para que o prefeito municipal seja sensível em reduzir a taxa de água, até nem cobrar a taxa de água desse mês e também não cobrar o IPTU para que nós possamos deixar essas pessoas para elas se levantarem e virem se reerguer novamente. Renato Oliveira, do PCdoB, falou sobre os problemas de mobilidade em vias na região do bairro Fátima, inclusive com diversos alagamentos em residências, com solicitação de famílias para serem retiradas do local. A prefeitura mapeou esses terrenos já há uns 10, 12 anos atrás para ser retirado. Então eles querem sair, que a prefeitura indenize eles de uma vez, para eles saírem e poderem sair de lá, porque hoje a casa deles tem alagado, alagou as últimas duas vezes de novembro até agora, em seis meses, chegou a um metro e meio de água dentro de casa. Então isso está muito difícil, as pessoas estão perdendo tudo. A última manifestação no grande expediente foi do vereador Sandro Fantinal, do PL, que falou sobre problemas em vias na região de Fazenda Souza e divergências entre funcionários públicos e a comunidade. A prefeitura está fazendo tudo o que ela pode, está se empenhando para reconstruir as nossas estradas. A situação do interior é muito mais grave do que a situação urbana na cidade e a gente vê essa necessidade. E também sobre a minha denúncia, que é uma denúncia muito triste, porque eu quero muito bem a muitos servidores que são maravilhosos, que se empenham. Agora, não se pode permitir que servidores tratem um vereador no meio do povo da forma que eu fui tratado. E aí Tchau.